A mente é milionária no corpo de um favelado Não trabalhou com show, sente o peso do espetáculo A mente é milionária no corpo de um favelado Dois quilos no peito, um quilo no braço E chegando no palco, só a mente pesado Não trabalhou com show, sente o peso do espetáculo Dá uma segurada, cada beat que eu aperto Uma fã emocionada, e pra esse ficar Irei matar essa charada, sou DJ MC Tocando em todas quebradas Dá uma segurada, cada beat que eu aperto Uma fã emocionada, e pra retificar Irei matar essa charada, sou DJ MC Tocando em todas quebradas A mente é milionária no corpo de um favelado Dois quilos no peito, um quilo no braço E chegando no palco, só a mente pesado Não trabalhou com show, sente o peso do espetáculo A mente é milionária no corpo de um favelado Dois quilos no peito, um quilo no braço E chegando no palco, só a mente pesado Não trabalhou com show, sente o peso do espetáculo Dois quilos no peito, um quilo no braço E chegando no palco, só a mente pesado Não trabalhou com show, sente o peso do espetáculo Sente o peso do espetáculo Dá uma segurada, cada beat que eu aperto Uma fã emocionada, e pra esse ficar Irei matar essa charada, sou DJ MC Tocando em todas quebradas Dá uma segurada, cada beat que eu aperto Uma fã emocionada, e pra retificar Irei matar essa charada, sou DJ MC Tocando em todas quebradas A mente é milionária no corpo de um favelado Dois quilos no peito, um quilo no braço E chegando no palco, só a mente pesado Não trabalhou com show, sente o peso do espetáculo A mente é milionária no corpo de um favelado Dois quilos no peito, um quilo no braço Onde chegamos no palco, só a mente pesado Não trabalhou com show, sente o peso do espetáculo Com vocês, RF3 A mente é milionária no corpo de um favelado Dois quilos no peito, um quilo no braço E chegando no palco, só a mente pesado Não trabalhou com show, sente o peso do espetáculo